Amiga, você quer casar mesmo? Eu amo o Caio. Por que eu não ia querer casar? Você quer coisa mais arriscada e perigosa do que dividir a sua vida inteira com alguém? Com certeza, gente. É muito diferente. Nossa, moça! Tchau, Caio! Tchau, outra mulher! Babi! 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 Bora! Já chega, tá na hora de você reagir. Lava a cara e vem comigo. Você é a garota nova que se inscreveu, né? Oi, amiga. Oi, amiga. Queria te contar do juiz. Lembra do juiz gato? Descobri que ele vive num paradoxo. Obcecado pela verdade e misterioso ao mesmo tempo. Fiquei com medo que você não viesse. E eu fiquei com medo de vir. Gabi. Gabi. Caio! Você fala tanto que a sua vida é complicada... Que pinte tão complicado que você não pode me contar. E aí... 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 E aí...